Eu estava pensando sobre os assaltantes lá de Criciúma, e que agora parece que repetiram lá no Pará, né? Exatamente. A mesma ação. A mesma estratégia, o mesmo amedrontar a cidade, modos operandi, exatamente. Isso. E aí eu estava pensando assim, esse tipo de assaltante, vamos supor que todos os assaltantes fossem assim como esses aí, né? Ousados, tu diz? O que que é? Ousados, tu diz? Não, não, ousados, organizados, tu vê que eles têm método, e mais do que isso, eles têm respeito pelo cidadão, tu vê que eles... Ontem eles falaram, né? Eu estava contando ontem que chegaram num dos caras que estava lá, num funcionário ali do banco, uma coisa assim, e perguntaram pra ele, quanto é que tu ganha? Aí o cara disse ali, sei lá, dois mil, três mil reais, e você está vendo? Só por isso que nós estamos assaltando, estamos tirando dinheiro de ninguém, que é dinheiro do banco. Deram uma explicação, uma justificativa ideológica pro ato deles. Então existe uma filosofia no assalto deles. Teve um vídeo que eu recebi que o cara estava filmando e o assaltante disse, não, viu? E o cara desculpa, o morador disse desculpa e parou de filmar e disse, vai, viu aqui e agora? Não, mas o cara não fez nada. Apenas advertiu pra que ele continuasse a sua ação em paz, entendeu? Então tentaram, é verdade que teve um policial ali que levou um tiro, um vigilante também, mas se não houvesse intervenção, tudo sairia na boa. E esses assaltantes que nós temos, que são os assaltantes de chinelo, que assaltam as pessoas nas pradas de ônibus... Não, roubam tampinha que vai ser doada pra entidade, assaltam na missa... O cara roubou cabelo, tu viu o cara? Cabelo, viu? O cara roubou cabelo. Isso tudo do câncer infantil recolhe, eu doei meu cabelo, o pote doou o cabelo... Então eu tô vendo que existe uma moral, existe um... Esse cara do cabelo, por exemplo, pode ser um bom assaltante como esses aí, que não incomoda as pessoas.